Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 que a terra, tu não te prosterneras mais devant elas e tu não les serviras a moi car moi, l'éternel, teu dieu eu sou um dieu jaloux que punisse l'uniquidade de pésar sobre os filhos, até a 3ª e a 4ª geração de seus que me aís e que faz misericórdia até a mil geração a seus que me amam e que gardem meus commandos. Tu não prendras o nome de l'éternel, teu dieu, car l'éternel não laissera a point impuni, c'est lui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage mais le 7ª jour est le jour du repos de l'éternel, ton dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bédail ni l'étranger qui est dans tes portes car en 6 jours, l'éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu et il s'est reposé le 7ª jour c'est pourquoi l'éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honorer ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'indulter, tu ne dérouveras point, tu ne porteras point de témoignage contre ton prochain tu ne combattras point la maison de ton prochain, tu ne combattras point la femme de ton prochain ni son serviteur, ni sa servante ni son peuple, ni son âne ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Tous les milliganes ! Amém. 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 E não, se despide, se despide, se despide, se despide. E não, se despide, se despide, se despide, se despide. E não, se despide, se despide, se despide. E não, se despide, se despide, se despide, se despide. E não, se despide, se despide, se despide. E não, se despide. E não, se despide, 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 se despide. E não, se despide. Se despide, despide-te, Se despide, despide-te. Se despide-te, o tomã-se-nã. Se despide, 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 despide-te, o tomã-se-nã. o tomã-se-nã. Se despide, despide-te, o tomã-se-nã. Se despide, despide-te, o tomã-se-nã. Se despide, despide-te, o tomã-se-nã. Bangora, bango, bayo, kanakete, bangoma, mokando, ya zame. Osana, bango, esale, makiki, nosuka, Haye, baki, solotina, ya, pombo, yo. Migiba, sepe, laki, niwana, eka, simite, mamia, bango, mi, bangaki. Maloma, maye, bango, baye, pin, mambo, Makamisi, maye, bango, kamo, nanji, Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Maloma, maye, bango, baye, pin, mambo, Makamisi, maye, bango, bango, nanji, Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Maloma, maye, bango, maye, pin, mambo, Makamisi, maye, bango, bango, nanji, Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Maloma, maye, bango, maye, pin, mambo, Makamisi, maye, bango, bango, nanji, Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Maloma, maye, bango, maye, pin, mambo, Makamisi, maye, bango, bango, nanji, Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. Di, mamu, ase, wa, di, pe, alo, mi, etumah, Le, lo, eti, talamta. 11. Amém. 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 E aí E aí E aí Amém. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Foi da 10 armazes que foram doformadas para nós. Como democrático, qual a gente que o Romano vai fazer a minha vida, mas que já tem como se vestir. O Romano vai fazer isso então no amor da minha vida. É um grande grande empatia do seu pai, a gente, ouvi-me, a gente, a gente, a gente, a gente, olha o meu senhor, a gente ouvia? Como tudo isso? Como o senhor? A gente, Amém. 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 E aí E aí E aí Então, eu vou fazer o meu filho da minha mãe, que eu quero falar com o filho da minha mãe, que eu quero falar com o filho da minha mãe. Eu não vou falar com o filho da minha mãe, mas eu vou falar com o filho da minha mãe. Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Alber, vivemos tantas anos, Jean vivemos tantas anos, Pierre vivemos tantas anos. Não é tão grande! Com isso ele tem que falar. Se eu vi que ele chegou a uma coisa que o que ele fez. E então quem tem que, ele tem que iria a gravar. Vamos, vamos? que comenta a pasta por aí, essaspace então. para sua sagte, olha o nome, ela rápida praticante de saúde. Eu uma boa니다ola aqui Ohio tem que ficar na paz. E então no marcar, vamos fazer isso aí. Nós temos que ficar na paz porque fica um poder discrédio, e nos próximos, e o qual muda para mudar. Então vamos fazer isso aqui. mãe o mas E aí, vamos lá, vamos lá. e que nos Нет, N holds, N sombra sauvamos na piscina e na piscina. Não é n grace na piscina. Antes de nos Daily Digayas, Por um final, vocês sabem que o país que vem lá. Assim,� fulham nas costas. Da assim nós flapjamos na moralidade, Minha Ingela zich forma como cada um especialista. Ou bem o dossi, ou bem o dossi. O futuro é para a sua vida, é uma equipe de vida. Recompensar a sua vida com os amigos de porto, sem a sua vida com os amigos de vida. Se você não gostar de viver, ele vai dar deus amigos. Se você não gostar de você, ele vai dar deus amigos de Deus. Você já está fazendo um motivo para a sua vida. Isso significa que eu campo de problemas é poderoso Eu me convocuse viu liberdade 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 frá Do mundo apri前amente, ora aprim Miami. Olha só meu papai. Versículo hoje é a ver isso que estamos tentando. Eu não sei se até que eu vou deixar os dois. Eu gostei do Senhor. Eu deixei do Senhor . Eu deixei do Senhor. Fiz em nome da Frecinha do Senhor diz- 질문. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os outros dos amigos. Dentro dos amigos, a ouvido para quem se reanjou. Quando estávamos os amigos? Então, se você está falando de fazer isso, como você estálike, você está falando de mim. Mas ele está falando de mim, você está falando de mim, mas você está falando de mim. Então você está falando de mim. a sua plantação de uma vida mais única que foi! A pessoa que não teve uma mudança. Não teve uma mudança por isso. Deus diz que a gente via a uma mudança pra quem ele virou, mas não teve uma mudança para dizer aquilo que ele virou. A minha mudança, He só usado que atrasou. Não teve uma mudança para dizer isso. O que eu tinha se acelerado? É só que no Juacal estava com a mudança. Ela falou que não teve uma mudança no dia. Ele saiu que não estava. Mas ele saiu que ele não estava alguma coisa. Ele saiu que não tivesse nada. o meu Deus, que não, não é bom você, sabe usar isso, você não pode perder, não é bom, não é bom, tal como você não sabe. Você disse, eu me fijo de hoje no dia 5 dias, hoje em dia 5 e Jesus no dia dando um dia e disse, BScien, está a tabor por meu amor. Não há peito, colígão ou salão. Mas antes de fazer isso, meu irmão, como ele disse que o papá estava me deslizando, ele estava me deslizando, mas eu estava me deslizando. Eu tentava ir um pouco mais longe. Para o papá nos lizou, ele estava me deslizando, para que o mamãe estava me deslizando e não se deslizando. Para que o mamãe estava me deslizando, mas eu estava me deslizando. Não! Não! Então, você não vai fazer o que você não vai fazer, não? Você vai fazer o que você já faz o que você não vai fazer. Porque? Porque você não vai fazer para provar a risco. Você vai mandar a mão de mim, você vai mandar a mão de mim, Então, vamos lá gente para a gente, nós vamos lá. E depois vamos lá. Vamos lá. Vamos lá você. Vamos lá. Vamos lá gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas dizemos que nos carregam que nos carregam muito. E quando falam que nos carregam, nós estamos falando sobre isso, então, para o que você está. Mas dizemos que nos carregam que nos carregam, nos carregam que a morte, nos carregam que a morte, nos carregam que nos carregam. Agora, eu digo, moza, mas, o que eu creio, o que eu te amo? Eu não tive nada. Não. Não é nada. As grandes empresas, como uma empresa, tem a suave. Uma coisa que eu chorei. não é só que o povo não, mas eles não se apontam com os outros. Os irmão, eles moram assim. Quando eles moram no capoeira, eles moram sempre. O namorado foi um carrinho, um pequenino que foi o presidente representado por um povo. Nesse sentido, quando a maisar da vida, a gente vai poder viver. Na verdade, a gente vai viver. Mas a gente vai viver, a gente vai viver a cemидre e a gente vai viver a vida. Pessoal, a gente vai viver com o outro momento. Amém. Essa lanceslagem minha camada, há 2 minutos de desfazos de maio. Vemos os dias, a minha mãe mostrou o dia em casa. Uma mãe mostrou o dia em casa. Uma mãe mostrou na pítale em casa do senhor. Nos últimos dias na lia, a minha mãe, a minha mãe mostrou o dia. A curiosidade, a minha mãe sempre dizia por minha mãe. Não é uma percepção, não é sincera de dar o velho? É que os amigos que nãoam os o dano ou desco nos. Eles vão dar pra fazer isso que eles vão assinar o dano ou desco no dano. Vamos monar. Vamos lá no minerales. Depois disso, nós tem os que vou fazer isso. Depois desse exemplo, como está o dano ou desco a dano ou desco-bende. Antes desse exemplo, quem está conformado a dano ou dos. Estamos fazendo nada que é o dano ou não. Além da noite, depois da noite. e o senhor é o senhor, não é? que o povo está terminando, não é a nossa dúvida, mas não é tão importante, não é o banheiro, mas não tem. Agora não é bom o problema, que o povo estava à lá, não é? Não é bom? 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 Senão não tem paz, não é bom? Ou é bom? Não é bom? Para não, não há bom? Agora... A gente percebe que a gente tem um que a gente tem um tempo, que é assim, a gente tem um que se todo mundo faz a essa. Nós não temos uma situação de fazer isso. Nós não temos um que se manter a essa situação. Nós não temos um que nos seus filhos não conhecem, mas podemos tentar criar isso. Meu Deus não é uma coisa a fazer isso. Aqui está o Brasil. A gente está falando de um país, mas para o país. Mas por isso, você sabe que a um país, onde é o país. Você sabe que é que tem um país. Por aí, quando eu sei que você sabe lá, quando eu sei que há 10 anos, nós não conseguimos falar com a primeira pessoa. E durante 10 anos, nós não conseguimos falar com a segunda pessoa. Porque o Papa falou que o país não estava entendendo. Os saiberem quetersão, para no seu domínio de apenas boas ouroes, como se desmães interessantes, quando o píliro, quando um país no povo era marcado no Brasil. Vamos ao nosso domínio, a baseado para o povo. Os seus direi que o povo não está procurando, o povo, livrinhas, saiberem que o povo não está aqui. O povo, ele, 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 ele? A criança cambia a suas famílias? knock na Piggy cara e apertura tu cara na alım classificando as imaginas que no defesa. Então, passou aqui no canal e finaliza a ver o que ele fez. O que ele fez, tomando o pôr, tudo ele fez, e não foi feito. Como dizer他的аксимologia em Libanon, realmente, ele cortou o pé. Fazia ele para mim. mas que não mais ao que ele era. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Amém. 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 Eu não vou falar no pai de sopa. Papa e sim o que o que eu vou falar, você pode fazer um filho que o que eu vou trabalhar e voltar para mim que eu vou falar. Então meu pai, me agradeço, e ele disse e disse, Tuas um velho para a família de sopa. Tuas um velho para o irmão de sopa perdoçam pela ou não muda ou não muda a torcida para todos a nossa vida e a nossa vida a nossa vida e a nossa vida a nossa vida